Viemos então até o laboratório Biochroma junto com pai e suposto filho para fazer a coleta do material. Mas antes disso, eu quero entender um pouco melhor essa história, Davi. Você tem alguma dúvida de que é o seu filho? Por que procurou a produção da Record? É porque o negócio meu não é dúvida. Dúvida eu não tenho. Eu tenho confiança que ele é meu filho. Meu coração fala que ele é meu filho. Só para evitar os problemas dentro de casa com a minha esposa. Minha esposa, para ela, ele não é. Então, para evitar, eu estou querendo fazer por isso, para provar para ela que ele é meu filho. Você teve um relacionamento 14 anos atrás, a idade dele. E esse relacionamento durou quanto tempo na época? Quando eu larguei dela, ele tinha dois anos de idade. Dois meses de nascido. Mas vocês ficaram juntos quanto tempo? Juntou mais a mãe dele, ficou mais de um ano. Mais de um ano. Mas eu não conhecia a esposa minha de hoje. Na época, existia alguma desconfiança da sua parte com relação à sua ex-companhante, que ela poderia estar te traindo ou não? Ele nunca tocou sobre esse assunto, graças a Deus, nesse ponto, não. Nunca teve nenhum tipo de desconfiança? Estou fazendo mesmo só a cada minha esposa de agora. Porque ela quer o DNA para ter certeza. Porque ela disse que se ter certeza que ela é meu, vai mudar muita coisa. Então, eu estou fazendo por isso. Com a sua atual esposa, você já está há quanto tempo? Com essa vai fazer 13 anos. 13 anos? Isso. Ele mora com você? Mora, a hora que precisa de mim, quando ele estava com a mãe dele, eu arrumava, ligava para mim, ela falava. Tudo que ele pede, eu dou para ele. Todo mês, eu pago minha pensão em dias. Entendeu? Eu faço tudo certinho. Mais a relação, mais a mãe dele também, nós é muito boa. Eu acho que minha mulher tem ciúme por isso. Porque para ela, se fazer o DNA e não for meu, eu não vou ter contato com ela. Entendeu? Acho que 90% dela está querendo é isso, que eu faço o DNA para tirar a dúvida dela e eu parar. Porque se for meu, ela vai ter de aceitar. Não tem outro jeito. E para mim, ela é meu. Vou fazer por ela. Por mim, eu não fazia.